Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Língua Portuguesa. Meu nome é Renata e eu vou ser a sua professora nesta aula. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Compreender a situação de produção de um artigo de opinião, identificar os elementos constitutivos do texto argumentativo, produzir artigo de opinião, fundamentando a tese a partir de técnicas argumentativas. Ou seja, o nosso objetivo nesta aula é, portanto, identificar, compreender e produzir em torno do artigo de opinião. Artigo de opinião. Você já teve a oportunidade de se posicionar frente a uma questão polêmica em defesa da sua opinião? Em que momentos, comumente, vivencia-se esta situação? Você já esteve diante de uma situação em que teve que defender a sua ideia? Pois então, talvez você já saiba mais sobre esse gênero textual do que acredita. Artigo de opinião. Na verdade, estamos a todo momento envoltos em questões do dia a dia que exigem uma tomada de decisão. Algumas dessas questões geram polêmicas e são as responsáveis pela existência do artigo de opinião. Pois, para os diferentes assuntos, há diferentes pontos de vista e o propósito do autor destes textos é sempre convencer o leitor de que sua opinião é a mais correta. Portanto, tem-se uma opinião, o autor do texto também tem uma opinião e ele tenta convencernos, ou melhor, convencer os seus leitores por meio de argumentos sobre a sua opinião. Vamos ao primeiro quiz desta aula. São características assumidas do artigo de opinião. Alternativa A, o tema nele abordado geralmente é simplificado. Alternativa B, o autor não se posiciona no texto. Alternativa C, o autor debate sobre o tema argumentando de modo a convencer o leitor da opinião que ele defende. Alternativa D, o autor informa neste texto a respeito de um fato ocorrido de interesse pessoal. Você terá um tempo para responder e eu já volto. D... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos começar agora com uma proposta de produção de texto para você. É importante pensar que quando se trata de texto argumentativo, como um texto opinativo, os temas geralmente são muito polêmicos e envolvem ou toda a sociedade ou uma grande parcela dela. Preste muita atenção nessa proposta que nós temos aqui e qual é o tema dela para você. Então, há limites para a liberdade? Veja que é um questionamento. A proposta desta aula é que você, estudante, tome uma posição em relação à seguinte questão. Há limites para a liberdade? É importante que você saiba que para posicionar-se diante de questões polêmicas, é necessário que se tenha conhecimento sobre o assunto, considerando, inclusive, as opiniões contrárias, a fim de refutá-las se preciso. Alguns assuntos, alguns temas, é muito natural que a gente não tenha uma opinião formada a respeito deles. E, nesse caso, é muito importante manter-se informado, ler diferentes conteúdos, sejam eles jornalísticos, literários, enfim, para que se possa ter o máximo de informação possível, principalmente quando o aluno está prestes a fazer uma avaliação, como, por exemplo, a avaliação do Enem. E também por conhecimento. Há limites para a liberdade? Não se esqueça de que será preciso. Então, o que você vai precisar para elaborar o seu texto opinativo? Contextualizar o leitor sobre a questão tratada. Apresentar argumentos que podem ser de autoridade, por exemplificação, por evidência. Nós temos diferentes tipos de argumentos. Vale a pena se aprofundar, estudar, pesquisar um pouco sobre esses tipos de argumentos possíveis de se utilizar. Usar elementos articuladores e de coesão, estabelecendo relação entre as ideias. Esse ponto é muito importante. Porque, caso o autor desse texto argumentativo, desse texto de opinião, ele se confunda nos elementos coesivos, ele pode cair em contradição. Ao misturar um elemento coesivo com o outro, trocar um com o outro. E essa contradição pode tornar todo o texto muito frágil, toda a argumentação muito frágil. Então, muito cuidado ao usar os elementos coesivos. Atividade 1. Olha só, você já fez um quiz, agora a gente vai para uma atividade. Para a escrita, considere até que ponto se pode ser livre. Ou seja, é possível ignorar que se vive em uma sociedade e assim fazermos tudo o que desejarmos? Quais os limites que se apresentam aos sujeitos sociais? Pense nisso. Desenvolva um parágrafo sobre o tema, deixando clara a sua posição. O que quer dizer? Definindo já no começo, qual será a tese defendida pelo texto. E então, é possível ignorar que se vive em sociedade e assim fazer tudo o que se deseja? Sim ou não? Você acredita que isso é possível ou que isso não é possível? Essa vai ser a sua tese inicial. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E então, já elaborou o seu parágrafo? Vamos retomar? Para a escrita, considere até que ponto se pode ser livre, ou seja, é possível ignorar que se vive em sociedade e assim fazermos tudo o que desejarmos? Quais os limites que se apresentam aos sujeitos sociais? Aqui estava pedindo para que você desenvolvesse um parágrafo sobre o tema, deixando clara a sua opinião, definindo já no começo qual era a sua tese defendida. Aqui a gente tem uma sugestão de resposta, vamos a ela. Sugestão de escrita, viver em sociedade e ser, abre aspas, livre, fecha aspas, não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque o convívio humano exige que se tenha alguns acordos como se fossem contratos sociais, uma vez que dependemos uns dos outros, não apenas para sobrevivermos em uma sociedade em que a produção do trabalho é segmentada, como também pela necessidade que temos, enquanto humanos, de relações afetivas e de interação. Então, vamos tentar entender aqui o que essa proposta de resposta está nos trazendo, essa sugestão de escrita, que a gente precisa considerar quando falamos de liberdade, a liberdade do outro e não apenas a nossa, né? Vamos à próxima atividade. Para a escrita, considere até que ponto se pode ser livre, ou seja, é possível ignorar que se vive em sociedade e assim fazermos tudo o que desejarmos. Quais os limites que se apresentam aos sujeitos sociais? Vejam que são as mesmas questões. Agora, desenvolva mais um parágrafo sobre o tema, usando de estratégias argumentativas. Anteriormente foi pedido para que você se posicionasse, que colocasse no seu parágrafo inicial qual tese estaria defendendo sobre os limites da liberdade. Agora, você deve argumentar esse posicionamento, ou seja, a tese que você definiu lá no primeiro parágrafo. Um tempinho para fazer isso e eu já volto. Música 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 E aí, conseguiu escrever o seu segundo parágrafo? Aquele parágrafo em que você deveria argumentar para defender a tese do primeiro parágrafo? Desenvolva mais um parágrafo sobre o tema, usando de estratégias argumentativas. Vamos a mais uma sugestão. Segundo, não é fácil porque a liberdade é algo muito mais complexo do que imaginamos, em nossa van consciência. Está mais relacionada a compreensão da realidade do que necessariamente a poder fazer o que se quer. Para o grande líder, Nelson Mandela, abre aspas, Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viverem de uma maneira que se respeite e aumente a liberdade dos outros. Fecha aspas. Veja que ao citar Nelson Mandela, usamos um argumento de autoridade. Então, é preciso se lembrar que existem vários tipos de argumentos e que você precisa estudar e se aprofundar sobre esses tipos de argumentos para que consiga usá-los da melhor maneira possível, de acordo com o seu texto. Observe nesta sugestão de parágrafos que, para a defesa da opinião de que há determinada limitação no que se entende como liberdade, foram usados argumentos de exemplificação e de autoridade. Então, vamos nos lembrar sobre a fragmentação do trabalho e as nossas necessidades de interação, de relacionamento social. Atividade 3. Preste atenção. Para a escrita, considere até que ponto se pode ser livre, ou seja, é possível ignorar que se vive em sociedade e, assim, fazermos tudo o que desejarmos? Quais os limites que se apresentam aos sujeitos sociais? Pode parecer repetitivo, mas é muito importante ficar retomando isso, para que não se perca de vista qual o propósito do seu texto e da sua argumentação. Agora, conclua o texto, retomando a sua opinião sobre o tema e sintetizando os argumentos apresentados no desenvolvimento do texto. Sintetizando, ou seja, resumindo esses argumentos. Mais um tempinho para você e eu já volto. Sintetizando, ou seja, resumindo esses argumentos. Música 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 E então, conseguiu? Vamos lá. Atividade 3, então. A gente retomou sobre o que era o assunto, o tema, sobre o qual você precisava escrever e por meio de questões que motivam essa escrita. Aí, vamos lá. Agora, conclua o texto, retomando a sua opinião sobre o tema e sintetizando, resumindo, os argumentos apresentados no desenvolvimento do texto. A gente tem aqui uma proposta. Assim, diante da reflexão sobre a existência de limites à liberdade, é necessário atentar-se ao que se entende por ser livre e o que nos limita enquanto seres sociais. Ao se considerar a organização social em que estamos inseridos, compreende-se que limites se tornam necessários para se manter os direitos de cada sujeito, inclusive a liberdade de todos, como imprescindível a vida humana. Então, veja que nesse exemplo, a gente manteve a coerência de posicionamento do início ao fim do texto. É isso que você precisa fazer. Sempre levar em consideração se o seu texto está coerente. Então, sempre retorne ao primeiro, quando estiver escrevendo o segundo parágrafo, retorne ao primeiro e vá refazendo essa leitura ao longo do texto para não perder de vista o seu posicionamento e quais os argumentos que já foram utilizados ali. Veja que no último parágrafo é retomada a questão polêmica, além de se reafirmar a tese apresentada. A tese foi apresentada lá no primeiro parágrafo. Ou seja, limites e liberdade são faces da mesma moeda. Há limites para a liberdade? Retomando lá o tema gerador do nosso texto. Para finalizar, revise seu texto, atentando-se, inclusive, para a formatação. Observe se o seu texto apresenta, no mínimo, três parágrafos, divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso também vai depender de quantas linhas ou quantas páginas foi pedido para que você escrevesse sobre o tema. Mas o mínimo que a gente vai ter num texto argumentativo é isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura básica de um texto argumentativo. Roteiro para revisão. Então, para que você revise o seu texto e saiba se ele ficou realmente adequado ou não, temos aqui algumas dicas. Compartilhe seu texto com um colega e observe se o artigo de opinião parte de uma questão polêmica. Também deve-se verificar se ele está de acordo com o tema proposto para a sua produção de texto. Introduz o tema contextualizando o leitor a uma posição defendida. Utiliza expressões que introduzem os argumentos como Pois, por que, entre outros. Contém expressões para anunciar a conclusão como Então, assim, portanto. Conclui o texto reforçando sua posição. Possui pontuação e ortografia corretas. Não há palavras repetidas e desnecessárias. Tem um bom título para o artigo. É isso que precisa ser revisado no seu texto. Quantas palavras repetidas são aquelas palavras que poderiam ser substituídas por outras para que não se repetissem. Ou então que deixam o texto cansativo quando o leitor vai ter contato com o texto, enfim, vai ler esse texto e aí essa palavra fica voltando e voltando desnecessariamente a essa leitura. Então, o que vimos nesta aula? Os aspectos constitutivos do artigo de opinião Algumas técnicas argumentativas para a escrita deste gênero Produzimos um artigo de opinião É isso. Até a próxima.